Música Essa foi a maior apreensão de drogas feita pela polícia militar neste ano de 2017. A operação foi desencadeada no bairro Freijúlio, zona sul aqui de Teoflotone. A princípio, vamos conversar com o tenente Rodrigo Lourenço, nos falando a respeito desse trabalho. Nesta feira, patrulhávamos o bairro Freijúlio e avistamos alguns indivíduos já conhecidos na traficância de drogas. Esse, ao perceber a nossa presença, saiu correndo em direção ao Matagal. De imediato, acionamos as equipes e fizemos um cerco pelo local. Durante o cerco, conseguimos efetuar a prisão de um dos indivíduos e continuando as diligências. E durante as diligências, foi encontrado todo o material que pode ser visto aqui. Uma vasta quantidade de drogas, dinheiro, maconha, cocaína, uma pistola 380, estava com dois carregadores alimentados e municiados com as munições que estão sendo visto ali. Os vídeos a seguir foram obtidos pela TV Imigrantes. Eles foram feitos pelos próprios policiais militares e mostram o momento em que os materiais ilícitos começam a ser localizados no bairro Freijúlio. Em continuidade das diligências, achamos mais um lugar que possivelmente deverá ter droga enterrada. Vamos tentar aqui cavar. Acompanhe aí com a gente. Bom, o Tenente Arnapago participou desta operação. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente aqui, porque são várias qualidades de produtos encorpecentes. Esses aqui, por exemplo, Tenente? Esse aqui, princípio, é maconha. Esses outros já prontos para venda também maconha. Esses coloridos aí, pasta base de cocaína. Aqueles outros ali também, esses folhos de pacote, também pasta base de cocaína. E aquele ali, o material já picado, pronto para traficância ou comércio varejista. É maconha, crack e cocaína. Então, é uma quantidade muito grande, né? Aí, é um bacto grande no tráfico de drogas. E o nosso intuito é esse. É trazer tranquilidade ao cidadão de bem. Ao todo, a Polícia Militar de Teófilo Ottoni prendeu um maior de idade. Apreendeu 13 quilos de uma substância semelhante à maconha. 10 quilos 215 gramas de uma substância semelhante à cocaína. 415 gramas de uma substância semelhante à crack. 390 buchas de uma substância semelhante à maconha. 515 pedras de uma substância semelhante ao crack. 200 pinos de uma substância semelhante à cocaína. 4.160 reais em dinheiro. Uma pistola calibre .380. Um carregador 33 cartuchos .380. Três balanças de precisão. Com a informação na fonte, repórter Elvis Passos. Grupo Lúdico. Salve . Três balanças de rezervata . Veja rato. Vamos lá. Vamos lá.